O novo empreendimento da construtora Piacentini foi lançado há cerca de 20 dias e já é sucesso de vendas. Trata-se do condomínio Dona Lourdes Piacentini, localizado na avenida Aeroporto, próximo do quartel do 11º Batalhão da Polícia Militar. A imobiliária responsável já comercializou boa parte dos 80 apartamentos que está sendo colocada à venda. Com área total construída de 4.556 metros quadrados, o condomínio foi projetado para oferecer conforto, lazer, segurança e qualidade de vida para toda a família. As vendas foram iniciadas no feirão da caixa. Nós iniciamos os trabalhos lá, já estamos com o bloco A, que era a nossa meta, todo vendido. Já vamos iniciar a venda do bloco B, está tendo uma grande aceitação, uma boa procura pelas condições de pagamento e as facilidades que oferece. O apartamento, como vocês viram, ele tem as esquadrilhas de alumínio, acabamento em gesso. A Piacentini procurou colocar aqui dentro o que há de melhor. Primeira linha, o granito, a esquadrilha, o acabamento em gesso. Então, tudo o que você está vendo aqui é o que vai ter nos 80 apartamentos. Nós temos um plantão de venda aqui no local, vai ser atendido nos sábados e domingo. Se a pessoa quer também um agendamento, um horário especial para ser atendido, é só ligar para a gente. Se não pode vir até aqui ou na imobiliária, a gente agenda uma visita, se for permitido, nas empresas, para conversar com os funcionários. E para esclarecer o que vai ter, o que nós temos para oferecer. No térreo, se tiver alguma pessoa portador de deficiência, a gente vai fazer uma adaptação. No lugar dessa janela aqui que você está vendo de entrada, vai ser colocada uma porta de correr para facilitar o acesso da pessoa. Quem vier aqui no condomínio residencial Dona Lourdes Piacentini, poderá conhecer como vai ficar o novo apartamento, que já está à venda pela imobiliária Habitação. O senhor José Maria Marcelino foi um dos primeiros a chegar aqui e já fez o negócio. É isso, senhor José Carlos? É isso mesmo, eu fiz o negócio, boa localidade. É o sonho da casa própria e por isso eu fui um dos primeiros a adquirir aqui esse apartamento. E o senhor entrou aí, conheceu, gostou das instalações? Já entrei, vi tudo, gostei da instalação, bem feito, caprichado, da cor predileta minha, clarinha. Isso foi a minha preferência, por isso saiu a negociação. É o que o senhor estava buscando então? Exatamente, estava buscando, buscando lugar aqui em Camborão, lugar bom, local que é muito bom, por isso que veio o interesse de adquirir aqui o apartamento. E as condições de pagamento são melhores ainda? É, gostei também das condições de apartamento, encontrei um amigo meu no almoço, ele passou todos os detalhes, vi que deu as condições e chegamos até lá na imobiliária e fizemos a negociação. Mas o senhor não perdeu tempo, já veio aqui, já fechou o negócio e recomenda que outras pessoas venham aqui procurar e fechar o negócio. Exatamente, Nelson, foi rapidinho, foi negociado, não deu trabalho nenhum, foi mais simples do que eu imaginava. E algum que estiver ouvindo aí assistindo, pode vir que é certeza que é um bom negócio.